BTP, Business Technology Platform, a plataforma de serviços da SAP na nuvem. Talvez você conheça aí como um outro nome, como SCP ou HCP, como já foi antigamente, mas hoje eu quero explicar nesse vídeo um pouco mais sobre essa plataforma da SAP, então confere comigo aí logo depois da vinheta. Bora lá? Fala, pessoal! Pena na área novamente. Sejam muito bem-vindos aí a esse vídeo. Dessa vez aqui para falar um pouquinho para vocês sobre BTP, Business Technology Platform, dando continuidade aí tanto nos nossos assuntos relacionados com a SAP quanto no nosso assunto de cloud, porque essa é a plataforma de serviços da SAP na cloud, na nuvem. Mas antes de eu te falar sobre o BTP, eu quero te pedir aí, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí nesse canal, taca o dedo nesse like aí e ativa as notificações desse canal para você saber sempre que eu postar um conteúdo novo, beleza? Assim você me ajuda esse canal a se tornar mais relevante e essa informação a chegar a mais pessoas. Então bora lá, sem enrolação, falar mais sobre Business Technology Platform. Então, o que é o BTP, né? Antes de tudo, o que é essa plataforma, né? É uma nuvem? Não é uma nuvem? Como funciona? Na verdade, o BTP, o Business Technology Platform, ele é uma plataforma de serviços da SAP na nuvem, tá? Onde ele reúne uma quantidade grande aí de serviços disponíveis da SAP, principalmente aí na parte de aplicativos inteligentes, banco de dados, integração, aplicação. Já vou te explicar um pouquinho melhor sobre isso. Mas antes, vamos dar uma olhadinha um pouco na história de como surgiu o BTP, como era chamado antes e talvez você se identifique com algum desses nomes aí. Então, em meados de outubro de 2012, mais ou menos, a SAP lançou o SAP Netweaver Cloud, para essa parte de portfólio de serviços na cloud, portfólio de serviços na nuvem. Então, em maio de 2013, aproximadamente, a SAP relançou o produto com o nome de SAP HANA, SAP HANA Cloud Platform, ou SAP HCP. Então, antes ele era conhecido como HCP de HANA Cloud Platform. O HCP servia como base para todos os portfólios de cloud da SAP, para todos os produtos ali, como o Business Hub, o objeto de tudo que tinha rodando ali dentro da cloud. Então, desde 2012, esse número vem crescendo, a quantidade de usuários de clientes ali que estão utilizando a plataforma começou a crescer bastante, tá? E aí, aproximadamente, ali em fevereiro de 2017, a SAP renomeou o produto dela para SAP Cloud Platform, SAP Cloud Platform, ok? Muito conhecida aí como SCP, ficou no mercado durante muito tempo como SCP. Talvez você já tenha ouvido falar esse nome, talvez é o nome que você conheça, atualmente, mas ele foi renomeado em 2017 em um evento chamado Mobile World Congress, um evento mundial aí, se eu não me engano, que acontece em Barcelona, beleza? Então, nesse momento, a SAP foi lá e renomeou o produto dela para SAP Cloud Platform, SAP Cloud Platform, ou SCP. Então, em janeiro de 2021, em janeiro desse ano, a SAP tirou do portfólio dela completamente o SCP e introduziu aí o suporte à empresa, às tecnologias empresariais com o BTP, que é o que nós estamos falando aqui, o Business Technology Platform. Então, desde janeiro de 2021, a ferramenta do SCP deixa de ser utilizada e passa a ser utilizada o Business Technology Platform, que tem todos os serviços do SCP e muito mais. Eu vou te explicar aqui, vou te mostrar um pouquinho como funciona e como está separado o BTP. E aí, para falar do BTP, do SAP, BTP, Business Technology Platform, eu gosto de utilizar essa imagem que tem aqui, principalmente aí, logo de cara, no site da SAP. Depois, obviamente, vou deixar todos os links aqui da SAP para você poder ir lá, consultar, entender um pouco melhor, ver todos os serviços que tem lá disponíveis, principalmente para você pegar algumas informações atualizadas, que pode ser que depois que eu lance esse vídeo, algumas coisas mudem, os nomes mudem, o número de serviços e etc, tá? Muito bem, o BTP, ele é dividido, basicamente, em quatro grandes pilares, tá? Nós temos aí o pilar de Database and Management, que cuida principalmente da parte de banco de dados, toda essa parte de tratamento de dados, realmente. Nós temos a parte de Analytics, que é onde você vai encontrar o SAC ali. Depois, temos a parte de Application and Development Integration. E depois, a parte de Inteligente Technology. Então, se nós descemos um pouco mais o nível aí para ver quais serviços estão dentro de cada pilar, dentro do pilar de Database e Data Management, por exemplo, você vai encontrar aí o próprio SAP HANA ou SAP HANA Cloud, Data Intelligence, tudo que tem a ver com a parte de governança de dados e toda essa parte de banco de dados, tá? Dentro da parte de Analytics, você encontra aí o mais conhecido atualmente, o SAC, SAP Analytics Cloud. E depois, você tem aí alguns outros serviços, né? Como o Data Warehouse e etc. Na parte de Application Development e Integration, você já encontra aí o que nós mais trabalhamos justamente nessa parte de desenvolvimento, que é o Integration Suite, o XStation Suite e o PO, por exemplo, e o Process Integration, ou o próprio PI, CPI, tá ali dentro, tá? Na parte de Tecnologias Inteligentes aí, dentro de Inteligente Technologies, nós temos aí o próprio RPA com SAP e RPA, que é o Inteligente Robotic Process Automation, para a parte de chatbot, SAP Conversation AI, tem aí a parte de internet das coisas, AI Business Services. Novamente, aqui dentro é uma camada com vários serviços aqui. Nessa imagem está mostrando apenas alguns serviços, né? Que a SAP tem dentro do BTP aí, mas você vai conseguir entender que são muito mais serviços lá dentro do próprio BTP, beleza? Muito bem, falado basicamente aí um pouquinho sobre o que é o BTP, sobre o que é a plataforma, falando um pouquinho sobre a história dele, como surgiu, era HCP, SCP, agora BTP. Então, vamos entrar um pouquinho mais em detalhe aí. Antes, um detalhe importante, o BTP, ele não é exatamente uma cloud, ele não é um hyperscale, como AWS, GCP, Azure. Na verdade, inclusive, ele roda em cima desses hyperscales, não sei exatamente qual serviço está rodando em cada lugar, mas eles rodam em cima desses hyperscales. Então, assim, o BTP, ele é um PAS, ele é um Platform Asa Service, ok? Então, ele oferece todos os serviços ali dentro, plataformas de desenvolvimento, integração, como vocês viram, separado dentro desses quatro grandes pilares ali, o pilar de dados, o pilar de analytics, aplicação e integração, e o pilar de tecnologias inteligentes, beleza? Vamos dar uma olhadinha, então, rapidamente, no site da SAP, onde ele fala um pouquinho mais sobre o BTP. Então, a gente consegue ver aí o site deles, aqui você consegue ter um overview da exatamente aquela imagem que eu acabei de apresentar para vocês, separando aí. Aqui tem bastante informação, vou deixar o link aqui, vocês conseguem consultar aí e entender um pouquinho mais sobre o BTP nessa parte, ok? Bom, o que você pode fazer, né? Tem toda a parte de avaliação gratuita, mas você pode, na verdade, criar aqui dentro do BTP um usuário trial, dentro do trial deles, e você vai ter acesso aí a algumas informações, tá? Para você criar um usuário trial, você pode vir aqui em trials and downloads, ok? E aqui você tem o trial para dentro do BTP, SAP Business Technology Platform. Eu já estou logado aqui, eu não sei se ele vai aparecer a mesma tela, mas basta você criar o cadastro, fazer o login e tudo mais, tá? Então, aqui eu conseguiria ativar o meu trial, por exemplo. Porém, eu já tenho o meu trial rodando aqui na plataforma. Essa é a primeira tela, quando você loga no trial, que você vai ver do BTP, tá? Então, aqui você pode vir para a sua conta trial, dentro do BTP. Ele te dá aqui algumas ferramentas rápidas de acesso, como o próprio BAS, o Business Application Studio, ou o Command Line Interface para o BTP. E também aqui já te apresenta algumas APIs do BTP. Descendo um pouquinho mais, você consegue ter aqui alguns tutoriais, tá? Então, aqui dentro dos tutoriais, ele vai te passar aqui algumas coisas para o beginner, depois você consegue dar uma navegada um pouquinho melhor dentro do tutorial navigator. Eu vou abrir aqui também, toda a parte básica aqui. Vale a pena você entrar, você que ainda não conhece o BTP, seguir esses tutoriais para ter um pouquinho mais de conhecimento, entender um pouco mais como a plataforma, como a ferramenta funciona, ok? Bom, enquanto ele loga no trial, na parte de tutorial, você consegue aqui separar por produto. Eu já apresentei essa ferramenta para vocês em outro vídeo, vou deixar o link aqui depois no card, para vocês verem como navegar aqui também. Mas é basicamente, você consegue escolher qual produto você quer, dá uma olhada aqui, tá? Então, você consegue aqui colocar, por exemplo, BTP Copit, deixa eu ver se tem só para o BTP aqui, BTP Cloud Founder Environment, isso é muito interessante, aqui ele já deixou listado para mim, está vendo? SAP Business Technology Plata. Aqui você tem todos os tutoriais para você fazer e aprender mais sobre a plataforma, desde criar um usuário, preparar um ambiente, subir o ambiente que você precisa trabalhar, até fazer um desenvolvimento de fato, e de repente fazer um desenvolvimento Android, um desenvolvimento iOS, você tem bastante tutorial aqui dentro que você consegue aprender mais sobre a ferramenta do BTP. Está vendo? Você tem aqui tutoriais beginner, tutoriais intermediários, ele dá o tempo que você vai gastar em cada missão dessa, uma missão, na verdade, por exemplo, tem vários tutoriais dentro, 8 tutoriais, 5 tutoriais, então é interessante que você navegue aqui, dê uma olhada nos tutoriais, obviamente os beginners primeiro, depois os intermediários, e você tem alguns tutoriais avançados dentro da plataforma, onde ele te ensina como subir cada ambiente, como usar o trial de cada ambiente, como você cria uma conta gratuita, então vale a pena. Depois, no link desse vídeo, eu vou te deixar o tutorial para você criar o passo a passo, para você criar o seu usuário gratuito dentro do BTP, então fica atento, dá uma olhada na descrição desse vídeo depois que vai ter o tutorial, você segue lá, cria o seu usuário gratuito, passo a passo, e você tem acesso à plataforma e consegue testar e começar a aprender um pouco mais sobre o desenvolvimento, sobre os serviços que tem dentro do trial do BTP, beleza? Então, eu loguei aqui na minha conta trial do BTP, para vocês darem uma olhada como funciona, aqui eu tenho a minha subaccount trial, aqui, tá? Aqui, precisa depois entender um pouquinho melhor naqueles tutoriais que eu comentei, para vocês entenderem ali nos entailments como você habilita algum serviço, como você separa, requisita algum serviço que você vai utilizar ali, tá? Esse entailment aqui, tá vendo? Você tem aqui alguns serviços que você pode configurar, adicionar, tudo de acordo com o trial, tá? Ele vem a maioria aqui, já configurado, depois você olha lá no seu passo a passo, depende muito do tutorial que você tá seguindo, da missão que você tá seguindo, então dá uma olhada lá. Bom, aqui dentro de serviços, você tem toda a parte de serviços no Marketplace aqui, você consegue também mexer, ativar, por exemplo, o ABAP Environment aqui, SAP HANA Cloud tá aqui, o HANA Schemas e o HD Container, então assim, vale a pena dar uma navegada, o ideal, novamente, você pode vir aqui, dar uma forçada, dar uma olhada aqui como tá tudo funcionando, mas o ideal é que você siga lá os tutoriais, de acordo com aquela tecnologia, porque você vai ativar exatamente os serviços que você precisa pra aquele momento, beleza? Então fica atento nisso daí. Aqui você encontra também todo o WebDE, o que você precisa fazer, e aqui você tem, por exemplo, o BASA, aqui o Business Application Studio pra você navegar. Além disso, você tem acesso ao Cloud Foundry aí, toda a parte disso, né, cota, todos os passos que você precisa criar, geralmente você cria aqui um espaço de desenvolvimento aqui dentro do Cloud Foundry pra também começar a ativar alguns serviços aqui dentro. Eu tô falando bem por cima, bem rapidamente, mas eu acredito que na verdade o tutorial vai te ajudar no passo a passo a fazer isso, tá? Então eu tenho aqui meu HANA Cloud, um HANA Cloud Migration, por exemplo, tem algumas opções. Então dá uma navegada, de novo, vai lá na parte do developers.sap.com e segue lá os tutoriais, segue as missões aí para o Business Technology Plata. Beleza, pessoal? Esse foi um vídeo rápido aí, explicando um pouquinho por cima aí como é a plataforma do BTP. De novo, vou deixar aqui no link como você faz para criar uma conta gratuita lá dentro do BTP. Segue passo a passo, não deixa de conferir o developers.sap.com e lá você consegue seguir esses tutoriais, seguir essas missões para te ajudar aí no dia a dia. E não deixa de seguir as minhas redes sociais aí, meu Instagram, arroba pena.rocks, onde eu sempre coloco informações lá, não só sobre SAP, mas sobre bastante conteúdo sobre desenvolvimento, tecnologia, sobre inovação. Confere lá também que tá bem legal. me seguem no LinkedIn também, vou deixar o endereço aqui para vocês. E muito obrigado por participar desse vídeo até o final para assistir e estar aí comigo. Espero que vocês tenham gostado e tenham agregado conteúdo aí. Não esquece, se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreve nesse canal, deixa um like para ajudar esse vídeo a ser mais relevante e ativa as notificações. Te espero no próximo vídeo. Um abraço. Até mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho